E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte, como prometido aí pra vocês, tô tentando aumentar a frequência de postagens de vídeo de Bullet First e é isso que eu tô tentando fazer esse vídeo aí, é um gun game no mapa village, mapa que eu gostei pra caramba, mano. E tava aqui guardadinha, né? Eu fiz num final de semana e tal. E galera, muita gente fala, ô, World App e tal, às vezes o pessoal joga comigo e uma semana depois eu posto vídeo e o cara fala, mano, esse vídeo é antigo e tal. Galera, eu tenho muita coisa na fila, cara, não é assim, não é tipo, acabei de jogar, tá no ar. Não, mano, eu tenho que editar, tenho que narrar, tenho que pensar no que eu vou falar, elaborar roteiro. Quando você quer levar o YouTube a sério, as coisas se tornam mais difíceis, entendeu? Se você quer fazer um vídeo pelas coxas, você faz e tem cinco no dia. Mas não, eu quero fazer um negócio com intro, com a edição bacana, sem distorcer a voz, abordando um tema bacana pra vocês, com a qualidade de pelo menos 720p. Galera, um vídeo de Bullet Force com seus 15 minutos aí, porque os vídeos de Bullet Force são longos, eu vou lá, edito e renderiza 720p. Ele me gera um arquivo de quase 2GB pra eu upar. Quando eu tô upando, esse negócio devasta a minha internet de tal forma que vocês não fazem ideia, mano. Eu fico sem internet, basicamente, nesse período. Então, assim, pra renderizar um vídeo de 15 minutos, é 2 horas. Então, pensa, né, você, vou, chego do meu trampo, à noite, né, 7 horas da noite, pensa comigo. Eu chego aqui em casa todo dia, 7 horas da noite, tomo uma ducha, vou comer e tal, olho o WhatsApp, vejo o que a família tá falando, converso com meu pai, com minha mãe e tal, venho pro meu quarto. Vou lá, penso no vídeo do dia seguinte, ou se já tem vídeo upado pro dia seguinte, eu penso mais à frente. Mas todo dia eu tô trabalhando em cima de um vídeo, pelo menos. aí o que acontece? Aí eu falo, pô, vou fazer um vídeo de Bullet Force, tem um tema interessante aqui pra levar pros meus inscritos. Aí vou lá, coloco a voz. Detalhe, cheguei 7 horas da noite em casa, né, acordei 6 e cheguei às 7 horas da noite. Beleza. Pensei, narrei ali 20 minutinhos de narração e tal, aí eu vou lá e trato o áudio, porque eu tento retirar o máximo de resíduo possível, né, de ruído. Então, quando o microfone faz, sabe, esse barulho chato? Então, eu também tento tratar isso, né, no Audacity. Vou lá, escuto todo o áudio novamente. Então, se eu falei 10 minutos, é mais 10 minutos ouvindo, entendeu? Aí eu ouvi, beleza. Aí gasto uns 5 mais 10 tratando esse áudio. Olha só. Aí já foi, vai, uma hora fazendo isso. Aí, beleza. Aí eu começo a editar o vídeo. Abro o Sony Vegas, vou lá, coloco minha intro, coloco o arquivo, coloco minha fala e tento sincronizar tudo, deixar bonitinho. Aí começa a renderizar. Isso daí a hora tá passando, hein. Começa a renderizar. Aí um vídeo de Bullet Force vai bater facilmente suas duas horas de render pra renderizar em 720p, porque eu também não vou trazer vídeo 144p pra vocês. Quero trazer qualidade. Então, beleza. Duas horas renderizando. Nessas duas horas renderizando, eu fico planejando o que fazer de miniatura. E aí eu começo a buscar umas imagens na internet. E daí já é umas 9 horas da noite. Aí termina de renderizar umas 10 e meia, 11 horas. Aí eu vou lá e coloco pra upar no YouTube. Quando eu coloco pra upar no YouTube, já tá beirando ali meia noite. Eu tenho que dormir pra acordar 6 horas da manhã no outro dia. O que eu faço? Deixo o meu notebook ligado a noite inteira, renderizando. E aí, no outro dia eu acordo cedinho. A primeira coisa que eu faço é olhar no notebook se o vídeo já upou. Programar ele. Então, toda vez que eu lanço um vídeo, ele tá programado. Eu não tô lançando em tempo real. Quando um vídeo vai pro ar, eu tô no trabalho. Então, pra vocês terem uma ideia da mecânica que eu tenho que fazer, do roteiro que eu tenho que seguir. Pra trazer, cara, vídeo pra vocês, entendeu? Então, galera. Que nem eu fiz aí o vídeo da atualização do MC5. Cara, cheguei em casa, mesmo processo. E upei para o dia seguinte. Aí quando saiu, eu vi uns comentários do pessoal falando que eu tava atrasado. Tipo, ô, isso daí já é tarde. A atualização já saiu. Cara, eu sei disso. Mas eu tenho que seguir esse fluxo pra garantir o vídeo. Entendeu? Vocês tem que ver que tem youtubers que ainda não trabalham. Né? Tem seus 15, 16 anos. Eu tenho trabalho, galera. Eu tenho que trabalhar e tal. Isso daqui, que nem eu sempre falo, é um hobby. A pessoa fala, pô, mas você tira dinheiro. Porra, eu tiro dinheiro pra cacete, cara. Se eu ganho 10 dólares no mês, é muita coisa. Eu tenho que esperar, tipo, 2, 3 meses pra ter um dinheirinho suficiente pra conseguir transferir pro meu Paypal. Ele vai transferir pro meu Paypal. Pra eu conseguir transferir do meu Paypal pra conta bancária. Cara, eu uso esse dinheiro, às vezes, pra pôr gasolina ali no meu carro pra ir trabalhar. Tipo, isso daí é o que eu lucro com o YouTube. Eu faço isso daqui meramente por hobby, galera. Então, é... Só isso que eu queria dizer. É, como eu disse, todo vídeo eu tento trazer um tema. E esse vídeo aqui eu quero explicar pra vocês, né? Porque, às vezes, um vídeo não sai no momento. Então, você tá no MC5 jogando comigo, o vídeo vai sair. Mas vai demorar um pouco. Porque, às vezes, eu já... Final de semana, quando eu tô mais disponível, Eu faço, meu, 4 vídeos, gasto o dia inteiro fazendo uns 3, 4 vídeos. E já deixo o pado pra, tipo, segunda, terça e quarta. Então, se eu gravar um vídeo hoje... Suponhando que é um domingo, né? Se eu gravar um vídeo hoje, aí vai sair na quinta, sexta ou sábado. Porque já tem vídeo na fila, entendeu? Eu só passo a frente quando é, tipo, um lançamento, tipo, uma atualização. Não vou pegar uma atualização que saiu na quinta, na quarta-feira, né? Pegar uma atualização que saiu na quarta-feira e lançar na quarta-feira da semana seguinte. Aí não é nem mais atualização, né? Então, esses vídeos eu passo na frente. E reprogramo todos os outros que já tá na fila. Mas é assim, cara. Vida de youtuber é assim, entendeu? Diferente de... Não criticando quem faz, mas é diferente de você pegar uma gameplay. Tô jogando aqui, pegar uma gameplay. Aí, terminei, finalizei do tablet mesmo. Já busco a musiquinha ali, sem copyright. Coloco de fundo e mando pro YouTube sem intro, sem bosta nenhuma. Não falo nada e taca-lhe pau. Essa é a diferença, entendeu? Eu não tô criticando de maneira alguma quem faz isso. O canal, ele é livre pra você fazer o que você quiser, cara. Você quiser. Eu cheguei num momento de maturidade no YouTube que eu não tenho mais disponibilidade pra fazer esses tipos de crítica. O canal é seu. Você faz o que você quiser. Se você tem 100 inscritos ou 1.000 inscritos, é porque aqueles 100 inscritos gostaram do seu conteúdo. Ninguém colocou uma arma na cabeça e falou se inscreve. Então, eu aprendi a respeitar. Mas o meu canal é assim. Vocês sabem que o meu canal vai ter uma intro, vai ter uma narração, entendeu? Vai ter uma qualidade ali. Você vai poder optar se você coloca em 360, em 720. Eu ainda não tenho condições de colocar 1080p, porque senão o arquivo vai ficar o dobro. Então, se o arquivo é 1,5 giga, vai ficar com 3 giga. Mano, como eu vou upar 3 giga, cara? Eu não tenho internet da NASA. Tem gente que tem internet da NASA. Eu não tenho internet da NASA. Mas assim, galera. É isso que eu queria explicar pra vocês. Eu espero que tenha ficado bem claro. E também, já soltar no ar uma novidade. Eu estou já planejando o canal para 2017. Então, o canal 2017 vai ser diferente desse ano. Esse ano, claro, ano vitorioso pra mim. Momentos memoráveis. Não tenho nem o que falar. 1 milhão de inscritos. 10 caras de inscritos. 1 milhão de views. 10 caras de inscritos. Fui convidado. Já fiz... Trabalhei esse ano com o canal Fase 2. Trabalhei com os caras do Vultory. Stray Hard. Mano, só vitória esse ano. E ele nem terminou. Falta chão pra caramba, cara. Eu nem sei o que vai acontecer daqui pra frente. Mas eu já estou fazendo planos para 2017. Que eu vou soltar quando eu tiver certeza. De como vai ser. Mas vai dar um up. Vai ser do agrado de muitos aí. E podem aguardar. Galera, o restante do vídeo... Na verdade, eu não vou deixar o vídeo rodando. Eu estou falando aqui, na verdade, assistindo o vídeo e tal. Mas... O que eu vou fazer? Eu vou acelerar esse vídeo. Então, ele vai terminar no momento da minha fala aqui. Porque os vídeos ficam puta gigantes, né, cara. Eu acho que eu já estou falando há tempo pra caramba aqui. Nem sei quantos minutos está. Mas eu vou encerrar o vídeo por aqui, galera. E eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida ainda, cara. Deixa aí nos comentários. Vamos trocar uma ideia. Lembrando que esse vídeo não vai estar saindo no momento que eu estou no YouTube. Provavelmente eu vou estar trabalhando. E vou ler seus comentários à noite quando eu chegar. Então, galera. Não mais é isso. Mas eu conto com o apoio, o like de vocês. Eu sei que, meu... Isso eu nem sei porque eu peço ainda, meu. Porque vocês são tão... Sabe? Tão... Solícitos quanto a isso. Vocês fecham junto mesmo. Uma admiração por vocês. Porque vocês entendem a necessidade e a importância de um like no meu vídeo. E também ser inscrito, né? Pra acompanhar todos os vídeos. E tá sempre antenado as novidades. Galera, não mais é isso. Vou indo nessa. Valeu. Falou. Fui. Piu.